Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Rimas! Várias rimas, de várias cores, vários sabor, por isso isso que eu faço com amor. No beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse, dois cuzão que há, já que faz, mas sei que não faz não. Por isso, mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado. Não! Você não entendeu o que é esperança? Fazer um campeonato, você sabe, eu tô nessa dança, porque a minha alma é de criança. Você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o verde fica anda. E se for nem o fã, lá de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo. Você não entendeu o que eu sou cabra da peste, eu sou filho dos ilusão. O aluno supera o mestre. Demorou, 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 demorou. Eu começo no flow Michigan, eu mando bem, eu vou fazendo essa rima sábida igual vou além. Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também. 3, 2, 1, e mais! Fala da Leste já tá difícil, yeah! Cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco. Preto posturado, cê tá querendo a parte 2, 2, branco? Eu gosto demais, fãs. Sabe que pra mim cê é cruzão, realmente ele é filho dos ilusão. Só se for na do reggae, porque nas suas rimas não. Vem, vamos, mas agora você não é pequeno. Que eu tô fazendo o rima, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da do reggae, você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de menos. Nessa situação, você é um vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Se eu mate em pô, você não é nada E aquelas palmas pra lá E aquelas palmas pra lá E eu mato Cê tá ligado o que eu falo? Ela que eu sou black Queixa no peito do pai Sabe eu te mato no tap Porque infelizmente não revigora Eu uso o medo do reggae Te mato rimando em onda sonora E comigo você sabe que eu tô tranquilo Eu tô matando Cê não tem grima, não tem disciplina Cê sabe que aqui é errado Você não é MC Cê não entende por que cê é o moleque Cê quer falar do seu black Vermelho e se fode arrombado Que eu vim de do reggae Vem tá batido, parada pro chão Faz um passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada Eu bato e você também nos ilusão Você vê que agora mano Você é vacilão Sabe o reggae apertado? Sabe que agora você é a conclusão Mano eu sou inteligente Trago o arreio e a bala no pente Você apertou a do reggae demais E deixou a zela presa na sua mente Por isso que eu sou tipo Scarface Você pode usar essa do reggae Mas eu não aguento a nova wave Eu aguento a nova wave Só pra você poder entender que é o Zulu E depois essa batalha neta De fato você sabe que no final Cê tomou no cu Cê tá falando Só que na verdade Você tá interferindo em teu black Volta pra trás Curupira de GR Curupira de GR Curupira de GR O que que te resta? É bom pedir licença Pra entrar na minha floresta Se mandasse Se assemere Minha mira laser é igualzinha do reggae Não sai da cabeça deles Mas Pera que você não ri Mas não tem um versículo Calma aqui Esse aqui é a Curupira Minha rima é eterna Agora cê se fode Eu só se acendendo as pernas Vixo com esplentacion E essas postas estão E essa terra não se acendendo Que folclorique Eu não vi na caminhada Se acendendo as pernas Vai os pés na quebrada Aí Confore-se atualmente Demandando pra trás Eu tô anos na sua feita Nossa, não tá 70, mas não desmereça Já que é folclore, curupirá de GR Vai botar uma mula sem cabeça Não pega visão Busão Nunca vai ter que fazer Mula sem cabeça Eu tenho testes Você é um demente, faço diferente Mula sem cabeça Cabeça de fogo, tá rimando na sua frente Bastário, sabe que eu rimo assim? Sem vontade de ideia, você não adora Você assiste uma perna, não dá voadora A minha rima é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O curupirá é do tipo que assassinos votam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo, seu bicho é bombeco, eu tô desenvolvendo Você não entendeu, você não se esqueça Agora vê sentido, você é vermelho Volta uma mula sem cabeça E a rima que ele mandou no round passado Então tô com o lugar agora com seu aliado Eu não sou o folclore Porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda Eu sou história feita ao vivo Se você falou que não é lenda Mas você não compete Você não entendeu que eu sou o limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci o Smith Você nasceu o Smith Não é espaço de fala E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Smith Chama o Will Smith Pra sua santa de vida Eu trouxe 14 balas Mas, calma Criadeira, você se pode Vem comigo, você sabe? Comigo, você não pode E você é um moleque Ou seja, tirando o regue Espanhado o regue Rola, 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 rola Rola, rola, rola Rola, rola, rola Então faz o seguinte Tira o homem Vem moleque Rola, rola, rola Rola, rola, rola 1, 2, 3, 2, 1, e vai! Não vai mudar que eu vou nesse microfone Cê não entendeu, por isso que cê ficou de nome Cê não entendeu esse que é o iPone Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem! 1, 2, 3, 2, 1, e vai! Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado meu pai, que você fica nas coxas Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força Todo dia eu vou trazer o vídeo pra você, eu tô bem forte Eu quero que deixe mesmo nos comentários de sugestão Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tô com sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte 1, 2, 3, 2, 1, e vai! Calma, 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 calma... Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o round, pit down, pit irmão do gato de bota Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Eu sei que não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem? Só que sem maldade, cê não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei Quem te amassei foi eu, não sei que, não sei que lá no Rio Arrombado, você só me ganha quando for lá no Coliseu Tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em brasa Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio É isso, Léo, cê fica aí parado Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado Mano, qual parte cê não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu, meu mano Vá se fuder O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha, pô? O prêmio da batalha era hambúrguer Hambúrguer artesanal Por isso que o Johnny passa fome e passa mal Tá falando na minha vez por que O rei do tanque, na verdade, só tem isso a oferecer Essa aqui é a improvisada E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada Caralho, jurado Netar Moreb Jurado Netar Moreb E você parece a tua pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado Então rapaziada, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade apanhando o canal Se inscrevendo, ativando o sininho Deixando o like E também deixando nos comentários Sugestões de temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele round histórico, aquele bate-volta Que pegou fogo e todo mundo gostou, mano De verdade Então, não se esqueça, rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSoloHD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis, RimaSoloHD aqui Rumo aos 600 mil inscritos É nóis, falou